Nas ruas a reclamação é a mesma. A população tem medo de assaltos no comércio, dentro e fora de casa. Mesmo com os resultados do trabalho das polícias militar e civil, a Guarda Municipal é vista com bons olhos. A Guarda Municipal daria uma sensação maior de segurança na população? Eu acho que é melhor, né? Eu acho assim, piorar ou não piorar. Pode dar uma ajuda, né? É uma coisa muito difícil porque esse problema da violência é generalizado, é no país todo e implica várias ações do governo e das autoridades, mas que vai ajudar. Segundo o delegado Samuel, a consulta para o concurso público que poderá chamar 100 homens para garantir a segurança do patrimônio público municipal e, de quebra, proporcionar mais segurança para quem vive em Teresina, está sendo realizada. Outros projetos, como o que pode centralizar bares em um só local e a volta do Boa Noite Teresina, também são avaliados pela Secretaria Municipal de Defesa Social. Teresina tem uma cultura muito forte relacionada ao bar. Agora, nós precisamos só pesar qual é o interesse maior, se realmente é reduzir a violência ou não. Então, essa é uma ideia a ser posta, a ser pensada, a ser considerada. O importante é dizer que a Prefeitura tem se mostrado sensível a toda essa causa da violência. O prefeito Firmino Filho é bastante preocupado com isso. Nós temos buscado as melhores informações, as melhores referências em todo esse planejamento. Foi assim quando trouxemos o professor Raton, autor do Pacto pela Vida, há mais ou menos um mês atrás.